E você sabia que no Brasil nasce em média 931 crianças prematuras todos os anos? Sabia dessa informação? O dado alarmante do Ministério da Saúde destaca a importância da conscientização sobre a prematuridade, tema que ganha destaque neste mês através da campanha Novembro Roxo. Com apenas 28 semanas e 3 dias, as gêmeas Alice e Laura decidiram que era hora de vir ao mundo para a surpresa da Aline. Foi um susto e aí a gente veio para o hospital e aí deu tudo certo, graças a Deus. Há quase um mês, as meninas recebem todo o suporte que necessitam na UTI Neonatal da Santa Casa de Rio Preto. As pequenas fazem parte do grupo de bebês considerados prematuros. Nós consideramos toda criança que nasce abaixo de 37 semanas de gestação. Depende muito de como essas crianças nascem, da idade gestacional, do peso, das condições que elas nascem. As causas do nascimento de uma criança prematura, elas podem ser divididas em causas maternas. São aquelas mães hipertensas, cardiopatas, gestações múltiplas, malformações uterinas. Segundo o Ministério da Saúde, por ano no país nascem cerca de 340 mil bebês prematuros. Ou seja, isso representa 11,7% dos partos. Para reduzir os riscos da prematuridade, os bebês são encaminhados para unidades intensivas como essa, onde recebem cuidados especiais para garantir um desenvolvimento saudável. Logo que entram na unidade, eles já recebem um cuidado que a gente chama de manipulação mínima. A gente tenta atuar neles o mínimo possível para não descompensá-los. Porque qualquer coisa pode ser um fator de estresse e eles repercutirem negativamente, como hemorragia craniana, com piora do desconforto respiratório. Então a gente precisa dar a eles um conforto e toda a tecnologia possível para eles se desenvolverem. Os equipamentos tecnológicos, como incubadoras personalizadas, fazem toda a diferença na luta diária pela sobrevivência dos bebês, principalmente nos casos de prematuridade extrema. Além do material humano, é um material tecnológico. Você tem que ter ventiladores de última geração, você tem que ter monitores que controlam toda a criança, incubadoras apropriadas, que inclusive anotam o peso, elas dão o peso diário para a criança, sem você manusear essa criança. Porque o prematuro extremo, quanto menos você manusear, é melhor. A recuperação dos pequenos sempre é muito aguardada por mamães como a Aline, que não vê a hora de voltar com as filhas para casa. Estar com as minhas filhas em casa e agradecer muito a elas. As meninas aqui, elas são excelentes profissionais e agradecer muito a toda a equipe. Quando chega, a gente trata da melhor maneira possível, mas a gente faz essa consciência e dia 17 de novembro é o dia mundial da prematuridade. Então, nesse novembro roxo, a gente tenta trabalhar fazendo essa conscientização para que a gente consiga diminuir a prevalência de prematuros. E é claro que a recuperação desses bebezinhos também dependem muito de uma equipe multidisciplinar. E a gente sabe que esses profissionais que lidam nessas áreas também têm um trabalho todo humanizado e com muito carinho para oferecer o melhor para esses bebezinhos. E para que eles logo retornem para casa, assim como a mamãe disse ali na reportagem, que ela não vê a hora, que ela está super ansiosa. E daqui a pouquinho, com certeza, vai voltar com as filhas para casa. A gente está aqui também na torcida, que tudo dê certo e já deu, com muita fé em Deus, com certeza.